O Serviço de Investigação da Polícia Civil aqui do município de Cacoal recebeu na manhã de hoje diversos objetos que foram firmados em um convênio entre a 1ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Cacoal com a 2ª Vara Criminal. O recurso foi destinado aos policiais em cerca de R$ 58.900. A 1ª Delegacia de Polícia de Cacoal firmou um convênio junto à 2ª Vara Criminal aqui de Cacoal, com o Dr. Ivens, e a gente foi contemplado com o recurso para a melhoria do material de inteligência de investigação da Delegacia de Polícia. Nós adquirimos vários produtos, dentre eles drone, câmeras, filmadora, impressora portátil, tudo isso para facilitar e auxiliar no trabalho investigativo. É um avanço bem significativo que esses produtos que nós adquirimos, eles vão facilitar esse nosso trabalho, principalmente em tráfico de drogas, furto, no cumprimento de diligência, busca e apreensão. Todo esse material vai facilitar o trabalho da Polícia Civil. Qual o valor desse recurso aí, doutor? O recurso foi de R$ 58.900. A gente acredita também que nos próximos anos aí também a gente está melhorando o atendimento para a população também. Nós temos impressoras portáteis agora, notebook, a gente vai conseguir fazer o serviço também cartorário fora da delegacia. Exemplo, eu fui ouvir uma vítima no hospital, uma vítima de homicídio, então a gente leva o notebook, leva a impressora portátil, então vai ser mais ágil o serviço da Polícia Civil. E vai ser muito importante isso, que vai ter mais resultados para a população. E vai ser muito importante isso, que vai ter mais resultados para a população.